Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Faleceu uma famosa atriz, luta e choro, ela não resistiu. Uma famosa por grandes trabalhos nos deixou. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma triste notícia. Uma querida atriz do cinema e da televisão, a Ronda Fleming, uma das pioneiras do cinema em cores, faleceu aos 97 anos de idade. Segundo informações passadas para a imprensa, a notícia foi confirmada neste sábado pela assessoria pessoal da atriz ao jornal New York Times. Ela faleceu nesta quarta-feira em um hospital da Califórnia. Mas o comunicado só foi divulgado neste sábado 17 de outubro. Durante 15 anos, ela atuou em mais de 30 filmes, tendo atuado em clássicos como Quando Fala o Coração de 1945. Em 1960, a atriz deixou a marca de suas mãos na calçada da fama em Hollywood. A atriz faleceu após passar por uma internação. A causa do falecimento da atriz não foi divulgada para a imprensa. Amigos e familiares lamentaram a perda da atriz Ronda Fleming nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho da atriz Ronda Fleming? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Ronda Fleming. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.